Meu compadre, esse ano a chuva chega mais cedo Tô vendo certos sinais, para mim não é segredo Sabia cantar na seca, sempre no mesmo arvorito Razão para prevenir-me, Guariba moendo firme Arrudeando o rugido A formiga cortadeira, que a gente chama saúba Fazer formigueiro novo, é forte sinal de chuva Fora da beira do corvo, do lado fraco da curva Numa elevação sequinha, fica o ninho da rainha Que lhe cai como uma lua João de Barro faz a casa, com a porta para o norte É sinal que vem do sul, a tempestade mais forte Constrói a parte de trás, com barro de fazer pote Pronto para resistir, pra chuva não invadir E matar o seu filhote Vamos ter chuva abundante, prepare a plantadeira Plante arroz fora da margem, pra evitar a corredeira Guacho tá fazendo ninho, bem alto na gamileira Não é previsão de louco, que o rio vai banhar coco Pula fora na capuíra Rapadura no geral, tocinho bem protegido No ponto certo do sal, de palha bem revestido Ribeirão pode bufar, chuva não vai apertar Um caboclo prevenido Muito bem, Zé Mulato, vocês cantando essa música aí Lembra, é claro, a sabedoria do homem do campo, né? É um saber acumulado, né? É um conhecimento que vai acumulando pelos anos Tem a tradição que pai passa para filho, né? Filho depois passa para os filhos dele, né? E me lembrou uma história muito interessante Da falar de sabedoria, né? De um sujeito que estava campeão no cavalo Então ele vinha por um triero, sabe? Triero estreito, né? Uma estradinha estreita E viu lá na frente um outro seguindo Em direção contrária, né? Foram aproximando, aproximando, até que chegaram Dia, dia O senhor por acaso viu um animal aí? Porque o cavalo, a ego, o jumento, a mula É animal, né? É animal A vaca já você não chama de animal, né? Ele falou, é um cavalo? É um cavalo Um cavalo castanho? É Cego do olho direito? É, cego do olho direito E ele tem uma manqueira na pata dianteira esquerda É O senhor viu ele? Não, não vi Mas como é que o senhor sabe disso? Bom, eu sei que é um cavalo porque Num determinado lugar da estrada ele parou para mijar E ele mijou entre os quatro pés Se fosse a égua, ele tinha mijado para trás É, tem nada Né? Então está lá firme o rastro dele E o xixi lá no meio Ué, mas o senhor sabe das coisas, hein? E como é que o senhor sabe que o cavalo era castanho? Ué, porque ele passou assim numa sucupirazinha Perto da estrada, assim na beira do trieiro E coçou e soltou os pelos lá Então eu vi que era castanho É, o senhor está me encabulando Agora como é que o senhor sabe que era cego do olho direito? Ué, cego do olho direito porque De vez em quando dá vontade de pastar Ele pastava assim na beira do trieiro Só do lado esquerdo Era o lugar que ele enxergava Acabou que foi ficando encabulado com aqueles sinais Mas o sujeito é conhecedor mesmo, né? E por que o senhor sabe que ele era manco da pata esquerda dianteira? É porque observando o rastro Você podia ver que ele pisava com as três outras patas firme Então ficava o rastro firme no chão E com a pata esquerda dianteira Só cutucava o chão Não dava para pisar firme Então está aí A ciência é matuta que você tanto fala, né? A sabedoria É, a ciência é matuta e inclusive É o tempo que o caboclo tinha para observar tudo isso também, né? Exatamente É o conhecimento através do tempo Bom dia O Frutos da Terra está entrando em sua casa